Música Foram 22 as escolas intervencionadas no âmbito do plano de requalificação de escolas 2015. O Executivo aposta na recuperação do parque escolar, ao invés da aposta em novos centros escolares. A intervenção, orçada em 2,5 milhões de euros, foi feita num período em que os fundos comunitários ainda não foram abertos. O trabalho vai continuar. Durante dois anos, Câmara, Juntas e PSS, empresas, estiveram a patinar sem financiamento. E tudo o que nós estamos a visitar hoje e tudo o resto que nós fizemos durante estes dois anos foi basicamente à custa do orçamento municipal. A reabilitação do Esteiro dia 20 e do Arinho dia 20 não dependerá do quadro comunitário. A reabilitação integral da biblioteca municipal não dependerá do quadro comunitário. Os dois pavilhões que temos em vista, a Vintes e Canidelo, não dependerão do quadro comunitário. E são projetos ambiciosos, juntamente com a loja de atendimento, que vai finalmente desbloquear um conjunto de problemas que o município tem e que o centro cívico tem. A intervenção neste conjunto de escolas contemplou a requalificação da Escola Básica de Lagos, em Vilar do Paraíso, que possui uma unidade de autismo e multideficiência. O investimento mais avultado foi realizado na Escola Básica da Forada de Baixo. Este ano, o Executivo promete reduzir ainda mais o passivo municipal e continuar com o investimento. Ambicionámos chegar a 31 de dezembro de 2015 com uma redução do passivo superior aos 23 de 2014. Ambicionámos cerca de 26, 27 milhões de redução do passivo. Não posso aceitar que quem durante a água foi degradando as finanças municipais, criando uma estrutura de boys e de girls que é absolutamente pesada na Câmara e nas empresas municipais, agora tento fazer um aproveitamento demagógico desta alteração económica e financeira do município, na qual não intervém nenhum boy nem nenhuma girl partidária e intervém apenas uma reestruturação do município, que se não fosse feita, levaria à extinção de todos os serviços que a Gaia-Nima já assumia e que nós assumimos transitar e levaria à decapitação das águas de Gaia. A visita de trabalho às escolas realizou-se no passado sábado. Foram visitadas as escolas básicas do Loureiro, em Grijó, da Granja, em São Félis da Marinha, de Sá, em Arcozelo, dos Carvalhos, em Pedroso, do Seixo Alvo, em Olival, da Forada de Baixo e o Jardim de Infância de Canidelo.